Aqueles favoritinhos que nós amamos todos os meses, né? Eu adoro fazer, eu espero muito que vocês gostem. Tem surpresa pra vocês no final do vídeo, então fica até o finalzinho que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Me conta o que vocês acharam dos produtos, tá? Quais foram, qual foi aquele um ou dois produtos que você mais usou no mês de julho? Compartilha aqui comigo porque eu respondo a todos, eu adoro saber, vocês sabem que vocês me influenciam bastante também. Se você ama make assim como eu, considera se inscrever aqui abaixo. Tem um botão inscrever-se, clica em cima, tem um sininho ao lado, toca nele, toca em todas pra você ser notificado de todos os vídeos novos ou as postagens que eu faço, tá? Dando like se você gostar, né? Ajuda muito. Comentário ajuda ainda mais, pode ser um emoji, tá bom? Bom, esse mês eu usei os produtos da minha penteadeira votativa, que eu fiz um vídeo mostrando quais eram os produtos. Pra não ficar sem o favorito do mês, eu vou mostrar por quê. Muitos dos produtos vão ser da penteadeira votativa, mas tem alguma coisinha que mudou, tá? Mas eu usei muito os produtos da minha penteadeira porque essa era a intenção da penteadeira, né? Poder usar esses produtos, tá bom? Então, vamos começar. Começar com esse prebióticos tônico micelar de botique, do Boticário. Eu tenho gostado bastante desse produto. Ele é uma aguinha que hidrata bem a pele. Eu gosto de começar a mic com ela, porque além de hidratar, ela deixa aquele colentinho. Ele diz que tem prebiótico, que ele fala que são poderosos ativos, reconhecidos por favorecer a flora bacteriana, protegendo a barreira cutânea da pele do ressecamento, tá? Então, realmente, ele deixa bem hidratadinha essa região. Eu passo assim nas mãos e venho apertando o rosto, porque ele não tem borrifador, né? Olha, ele deixa uma impressão de uma pele bem hidratada, bem viçosa. Gosto bastante. Pra área dos olhos, gente, eu tenho amado usar o Impor Gloss Transparente. Pego bem pouquinho, porque ele é muito hidratante, ó. Como ele é bem denso, eu esquento ele nos dedos anelares e passo nessa região. Porque só ele já faz um trabalho ótimo, não preciso de nenhum outro produto. E ele é transparente, então ele não deixa esbranquiçado, hidrata muito bem essa região. Deixa o acabamento do corretivo muito, muito bonito. Pros lábios, Lip Tire da Fran, que não pode faltar. Ele é o que mais aumenta meus lábios. E mais do que isso, ele deixa muitíssimo hidratado a boca. Eu adoro o efeito que esse Lip Tire dá. Ele pinica bastante. Se você é um pouco mais suscetivo à dor, eu não indico usar, não. Porque ele realmente dói e fica assim... Dói, não. Ele incomoda e fica uns 10 minutos assim, tá? Mas realmente aumenta os lábios. Então, assim, eu acho que pra mim vale a pena. Eu gosto. Usei muito esse creme hidratante CeraVe. Que é um creme que pode ser usado em qualquer parte do corpo, na verdade. Não é específico pro rosto. Ele tem uma textura muito agradável. Fácil de espalhar. A hidratação dele é excelente. Além de espalhar muito fácil, ele é absorvido muito facilmente. Então, isso ajuda muito na questão do tempo, né? Então, ele facilita bastante. Corretivo, agora sim. Tô amando usar o RK Under Eye Corrector. Da RK By Kiss. A minha cor é a 30. É uma cor de camuflagem, tá? Fica no tom da minha pele. Um pouquinho... Um pouquinho mais escuro, assim. Mas é ideal pra camuflar a minha olheira. Então, eu tenho usado bastante. Ele tem a textura mais densa. Ele lembra muito a textura do Danina. Que eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas ele lembra muito a textura do Danina. Ele me lembra muito o Danina, na verdade. Eu gosto bastante desse corretivo. Eu acho ele maravilhoso. Ele é muito fácil de espalhar. Vou deixar absorvendo um tempo pra não perder a cobertura. E vamos continuar na pele? Tenho usado esse iluminador em gel da Candice Berenice. Que já saiu de linha, tá? Na cor champanhe. Mas pode ser qualquer outro iluminador cremoso, líquido, que você tenha. Tenho gostado de passar ele. Antes de começar a make. Pra dar uma iluminada. A cor dele é ótima. Porque é um champanhe, realmente. Então, ele não fica super frio. Ele é bem neutrinho. E deixa a pele super iluminada. Só é chato de pegar, porque minha unha é grande. Mas dá certo. Acaba que dá certo. Olha o brilho que ele deixa na pele. Lindo, né? E assim, é um brilho. Ele é bem, bem metálico, tá? Ele é bem estouradinho. Só que se você for pra um evento à noite, por exemplo. Fica ótimo. De dia, você pode usar uma base. Que aí ele vai cobrir bastante desse brilho. E mais à noite, se você quiser uma coisa assim, que fique mais reluzente. Você usa uma base com cobertura bem levinha. Que esse brilho ainda vai continuar visível, sabe? Agora tá parecendo super estranho. Mas confia que vai dar certo. De base, eu tenho adorado usar meu BB Cream L'Oreal na cor escura. Com o Pretty Natural da Essence, na cor 110. Essence é uma marca alemã de farmácia. Com preço bem acessível. Vou misturar os dois aqui. Do Aureal BB Cream. Encontro em qualquer farmácia. Num preço ainda mais acessível. Esse BB Cream é, assim, perfeito, perfeito. O único defeito é que ele só tem três cores e o fundo dele é um pouco rosado. Mas ele é perfeito. Deixa um acabamento de pele lindíssimo. Eu adoro esse produto. Não fico sem. Essa base da Essence, ela tem uma cobertura média. Mas ela deixa um acabamento como se fosse a sua pele melhorada. Um acabamento muito, muito bonito. Eu gosto muito. Vou espalhar aqui com o pincel Kabuki da Seven Colors. Olha, o brilho já some quase totalmente, tá vendo? Fica só um reflexo por baixo da pele. Que deixa uma impressão de uma pele mais elusante. Eu gosto muito de passar esse iluminador que eu usei nas olheiras. Mas eu já tinha passado corretivo, né? Porque ele disfarça bastante bolsinhas, a cor. Acho que já dá um disfarce legal. Um disfarce ótico, né? Por causa do brilho mesmo, do reflexo de luz. Eu adoro essa misturinha de base. Adorei usar nesse mês essa mistura. Vocês já testaram essa base? Me conta aí, gente. O BB Cream, eu sei que muitas já testaram e gostam, né? Bom, vou dar acabamento no corretivo. Vou usar a esponjinha Sister Blend da Marisa Ad. Com a mão bem levinha. Pra não tirar a cobertura. Esse corretivo tem uma cobertura média. Bem boa. Parece alta, né? Por causa desse fundo dela mais alaranjado. Mas é média pra alta. Não chega a ser alta, não. E ele fica mais emolientezinho. Não fica super mate. Acabamento bem bonito. Contorno, gostei muito de usar esse Eudora Soul. Que é um pó compacto, na verdade. Na cor 95. É um contorno bem intenso. Agora que eu tô sem bronze. Mas ele tem uma textura maravilhosa. Ele desliza na pele. Ele esfuma muito bem. Tem um subtom quente. Sem ser alaranjado. É um marronzinho. Quente. Que eu acho que fica muito bom com o meu tom de pele. Eu acho o acabamento desse pó muito bonito. Ele é muito aveludado. Muito macio, sabe? Alguém já testou esse pó. Porque eu quase não vejo ninguém falar dele. Inclusive eu vou colocá-lo na penteadeira cápsula. Porque eu não lembro de ter colocado contorno na minha penteadeira cápsula. Agora eu não tô lembrando. Ali na penteadeira não tá. Onde eu separei os produtos. Na minha penteadeira. Dá pra ver o acabamento que é bem acetinado assim. Bem aveludado na verdade. Bem aveludado. Eu acho que deixa o acabamento muito bonito esse pó. Eu amo. Peles um pouco mais intensas que a minha. Vai ficar ótimo. Que comigo eu tenho que ir com a mão bem, bem levinha. Porque ele é bem escuro. Agora que eu tô sem... Sem bronzeado assim. Pra selar a pele. Tenho usado muito o meu pó compacto retoque nunca mais. Banana. Da RK By Kiss. Que quem me segue aqui, né? Tem visto muito esse produto. Tenho gostado muito dele. Cada vez que eu uso, eu gosto mais. Deixa eu tirar a marcação aqui. Ele é bem aveludado. Ele tem um toque banana pouco amarelado. Ele sela muitíssimo bem a pele. E não deixa super ressecado, sabe? Eu gosto muito. Tem um custo-benefício excelente. Porque a RK é uma marca com preço muito justo. Acho que pelo que entrega, tem um preço, assim, excelente. Ele já dá uma iluminada, né? Nesse tom dele mais banana, já fica bem mais iluminado. Passei um prime. Corretivo como prime. Paleta da Nina Secrets. A purple. Vamos começar com esse tom aqui. Foi minha paleta mais usada. Começar com esse tomzinho de transição ótimo. Que é um tom bem elegante, mais frio. Na verdade, neutro, né? De neutro pra frio. Que eu adoro, como vocês sabem. Essa paleta é incrível. Eu acho esse tom de roxo e rosa que tem aqui, que ficam muito divertidos, muito lindinhos juntos. Esse prato é icônico. Pigmentação. E a esfumabilidade, não tenho o que falar dessa paleta. Agora, eu vou usar esse tomzinho de roxo, já que eu tô de viláezinho. Tô usando o pincelzinho de depositar, da Rio Techniques. Esse tom é muito bonitinho. É um roxo, que dá um pouco de medo pra quem não tá acostumado com cor. Mas eu acho ele muito usável. Nessa combinação desse marronzinho, eu acho tranquilo, assim. É só deixar a mão mais leve. Eu tô pigmentando um pouco mais aqui, porque eu quero deixar esse tomzinho aparente. Mas é bem construível essa pigmentação. Esse roxo, ele é um pouco menos pigmentado que esse primeiro tom que eu usei, por exemplo. Ele é mais sequinho. Mas esfuma também muito bem. Eu não acho um problema maior ele ser um pouquinho mais seco, não. Agora eu vou vir no prata. Vou vir com um pincel pra ver se funciona. Mas essas sombras especiais são complicadas de usar com pincel. Bom, veio bastante no pincel. Só que eu acho que eu tenho que molhar pra ela ficar melhor. Vou pegar uma bruma. Qualquer. Pegue essa da Fina Severina. Ó, funciona super bem, porque não cai no rosto, você descarrega bem a cor. Só que por estar molhada, ela tira um pouco do brilho da sombra, na minha percepção, tá? Olha, agora eu passei sem estar molhada. Só com um resquício, assim, com pincel úmido. Eu acho que brilha mais. Só que o certo seria passar com os dedos, mas eu tô com a unha muito grande. Aí não consigo, né? Não rola. Se molhar diretamente o olho, jogar a bruma nos olhos e passar a sombra, talvez dê certo também. Não tire o brilho dela. Mas é lindíssima, né? Nossa! Que sombra linda! Produto de sobrancelha, eu usei muito o Full Brow Gel da Ruby Rose. Na cor Dark. Porque ele é muito, muito prático. Ele pigmenta. Ele pinta, né? Os pelos. E ele deixa os pelos no lugar. Como esse mês eu fiz rena, que eu costumo não gostar de fazer, mas essa vez eu achei que ficou bem legal. Eu quase não precisei usar corretor. Mesmo esse produto, por exemplo. Nos primeiros dias eu não preciso usar. Hoje eu tô usando mais pra exemplificar. Mas nem precisaria. Eu tô na vibe um pouquinho mais natural. De sobrancelha. As cerdas, eles são bem fininhas e firmes. Então, você consegue desenhar pelos também. E ele tem um aplicador bem, bem fininho. Estilo Benefit. Vou dar um acabamento aqui. Na parte inferior, vou usar o lápis roxo da Fenza. Pincelzinho bem pequenininho, assim, lápis. Vou vir no tom roxo. Vou selando. Vou pegar um pincel pequenininho de esfumar. Bem pequenininho mesmo. Vou vir com o primeiro tom que a gente usou. Tirando o excesso, que esse primeiro tom é bem esfarelento. Mas fica excelente como transição. O meu tom de pele, né? Tirar aqui, que caiu um pouco do brilho. Bruma, eu usei muito a Fina Severina, a Vitamina C. O cheiro dela é maravilhoso. Maravilhoso o cheiro dessa bruma, gente. Muito, muito gostoso. De iluminador, eu usei muito essa paleta da Fran, que tá na minha penteadeira. Vou usar hoje esse tom aqui. Ele é mais estouradinho, mais clarinho. É um tom de champanhe, mas um pouquinho mais branco, assim. Um pouquinho mais estouradinho, não um tom neutro. Eu tenho gostado muito desse iluminador. Demorei a adquirir essa paleta. Eu tenho muitas outras coisas da Fran. Eu amo. A paleta de iluminador foi uma que eu... A última que eu comprei, demorei bastante pra adquirir. Mas não me arrependi, porque é muito maravilhosa. Bronzer. Usei essa paleta da Charlotte Tilbury, a Filmstar Bronze & Glow, na cor média. Tô apaixonada também por esse bronze. Muito apaixonada nele. Eu não tinha gostado muito. Assim, não achava nada demais. Agora que eu tenho usado sempre, eu tenho adorado. E ele é um tom bem luminoso. Eu não gosto de bronzer com brilho. Mas esse bronze, não tem como não gostar. Ele é lindo demais. No iluminador, eu não sou fã, não. Por enquanto, né? Vai que eu me apaixono depois. Mas o bronzer, eu amo. Amo, amo esse bronzer. Máscara de cílio, vocês já sabem, né? É Legendary Extension. Porque a minha da Melu tá perdida. Então, eu tenho usado a Legendary Extension, que é uma paixão. Comprei outra, tá fechadinha aqui, ó. Pra provar que é uma paixão mesmo. Porque essa também tá na hora quase já de ser descartada. Que deve ter três meses já que eu abri. É uma máscara preta, bem pretinha. Que alonga muitíssimo os cílios. E dá um bom volume. Não é de maior volume que eu tenho, não. Mas a relação entre volume e alongamento é uma das melhores. Ela alonga bastante. Eu acho que ela curva até um pouco o meu cílio. Porque o meu cílio é bem retinho. Deixa o cílio bem separadinho. Bem bonitinho. Sempre tá em promoção, né, Avon? Vale muito, muito a pena, gente. Essa máscara vale muitíssimo a pena. Testem, me contem nos comentários. Bruna Tavares. Pode ser em qualquer outro vídeo. Não precisa ser nesse, não. Comprou, testou? Fala o que achou. Se gostou, se não deu certo pra você. Nos comentários de algum próximo vídeo meu. Blush. Eu usei outros esse mês. Mas usei de líquido. Esse aqui da Bruna Tavares que tá na penteadeira. Eu tenho que escolher, inclusive, um blush em pó. Pra colocar na penteadeira rotativa que eu não coloquei. Eu esqueci. Então, hoje eu vou usar esse. Que tem um tom bem... Que casa muito bem. Conversa muito bem. Com essa make. Ele é muitíssimo pigmentado. Tem que tomar um cuidado na hora de esfumar. Da quantidade que for usar. Ele esfuma muito fácil, tá? Mas ele é muito pigmentado. Então, venha com pouquinho em pouquinho. Até chegar na pigmentação que você gosta. Que você quer. A textura dele não é líquida. Não é cremosa. A textura é mousse. Então, o mousse, ele é muito fácil de... De esfumar, né? Tem essa vantagem. Ele dá um efeito de queimado de frio. Sabe? Quando o rosto queima de tanto frio. Ah, eu acho muito, muito lindinho. E ficou tanto tempo guardado. Depois que eu criei a penteadeira, né? Esse esquema de colocar os produtos aqui pra serem usados. Eu tenho usado ele. Isso é bem legal. Relembrado do porquê que eu amava. Lábio. Eu usei bastante esse lápis mais escuro. Pros lábios. Esse é um batom lápis da Eudora. Que eu acho que já saiu de linha. Batom lápis marrom estilo. Esfumo. De gloss. Com certeza vocês sabem, né? Lip chili, na verdade, chocotili. Da Fran. Aqui tá uma febre esses glosses, batons marrons, né? E esse é realmente, gente. É marrom verdadeiro. Inclusive, não é todo mundo que vai gostar. Você tem que gostar do marrom realmente verdadeiro. Um batom marrom. Um gloss marrom. De primeira impressão, eu não achei que ele aumentou os lábios como lip chili. Mas pode só ser uma impressão errada inicial minha. Muito na vibe, né? Tá todo mundo usando esses batons, assim. Esse tom de marrom. Realmente tem muito a ver com o meu tom de pele, né? Então, usei bastante. Bom, agora que eu terminei a make, vamos falar da surpresa pra vocês. Bom, eu tenho... Tô chegando a 5 mil seguidores aqui no YouTube. Eu queria muitíssimo agradecer a vocês. E tem uma prática muito normal, né? Comum no YouTube e no Instagram, que são sorteios. Eu nunca fiz sorteio. Eu queria muito fazer um sorteio. Presentear quem me segue aqui no YouTube, principalmente. Porque eu sei que algumas de vocês não têm Instagram. Então, eu queria fazer um sorteio exclusivamente aqui no YouTube. Esse primeiro. Os outros terão que incluir o Instagram, gente. Então, assim. Se puder, me segue. Crie uma continha só pra me seguir lá. Pra participar dos próximos sorteios. E eu queria mostrar pra vocês os produtos e falar das regras. É a primeira vez que eu faço um sorteio. A regra é o seguinte. Comentar aqui nesse vídeo. Tá? Qualquer comentário. Até um emoji já vale. Aí eu vou fazer o sorteio, né? Com aqueles aplicativos de fazer sorteio. Onde você lança o nome de todo mundo. E faz o sorteio normalmente, tá? Aí a regra é que eu consiga falar com você. Quando sair o resultado. Eu não sei indo o dia do resultado. Tá? Mas eu vou estar avisando aqui na minha comunidade. Então, tem que ficar ligado aqui na minha comunidade. Porque quando sair o resultado. Eu vou lançar na comunidade. Um post. E eu vou precisar que a pessoa entre em contato comigo. Pelo direct do Instagram, provavelmente. Tá? Ou por e-mail. Né? A pessoa que ganhar. Eu vou entrar em contato. Vou passar meu e-mail. Pedindo pra pessoa que tem aqui na descrição. Inclusive o meu e-mail. Eu vou entrar em contato comigo. Se a pessoa não entrar em contato. Eu vou ter que fazer um novo sorteio. Tá? E eu vou dar um período pra pessoa entrar em contato. Não sei. 72 horas. 3 dias. Ok? Que eu ainda vou definir. Mas não tem muita regra. A regra é só comentar aqui. Tá? E se você não quiser participar do sorteio. Mas quer comentar no meu vídeo. Por favor. Comenta no meu vídeo. Se você ganhar. Você fala. Não. Não precisa enviar. Tá tudo certo. Eu refaço o sorteio. Porque não sei. De repente. Né? Todo mundo que queira participar. É. Porque o comentário é muitíssimo importante. Vocês são muito carinhosas. Muito queridas. Muito respeitosas. Nossa comunidade é incrível. Vocês sempre ajudam muito o meu trabalho comentando. Eu sei o esforço que vocês tiram. Porque é um tempo pra comentar. Leva-se um tempo. É. Eu sei que quando possível vocês compartilham. Quando possível me marcam. Me marcam nas marcas lá no Instagram. Meu arroba. Que é importantíssimo pra mim. Então eu queria mostrar os produtinhos. Que eu peguei com muito carinho. Na verdade. Eram produtos que eram pra mim. Mas eu nem usei. Eu somente abri. Mostrei em vídeos de unboxing. Mas eu resolvi colocar pra vocês. Que é. Um lip chili da Fran. Que é um dos meus produtos favoritos. Ever. Tá? Um lip chili da Fran pra vocês. E esse produto que eu sei que vocês vão gostar. Que é a paleta de sombra da NARS. A mini paleta de sombra da NARS. Que eu tinha comprado pra mim. Tá? Ela tá com rasgadinha aqui. Mas chegou assim já, gente. Por causa do adesivo, né? Porque veio pela Sephora americana. Mas numa pessoa que faz compra, né? Então acho que ela tirou o adesivo aqui e tal. Né? Provavelmente do preço. E a paleta obviamente é nova. Nunca nem foi tocada. É uma paleta mini. Que é bem minizinha mesmo. Bem petit mesmo. Que é essa daqui. Que é a Orgasme. Unwrapped Mini Eyeshadow Palette. Ela tem uma embalagem lindíssima. É a minha primeira paleta de sombra da NARS. Seria, né? Mas eu vou passar pra vocês. Tem um espelhinho. Ela é muito, muito pequenininha, tá? Seis cores aqui, ó. Entre cintilante e mate. Aquela fórmula icônica da NARS. Ela tem uma embalagem muito, muito linda. Meio fetichista, assim. Acho muito, muito linda. Então, os produtinhos vão ser estes, tá? A pessoa sorteada, eu vou ficar com o encargo do valor do frete. Não precisa se preocupar. Qualquer lugar do Brasil. Tá? Somente pessoas do Brasil podem participar. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. O gesto de carinho. Compartilha sempre que possível meus vídeos. Num grupo de amigos, amigas, com as amigas, parentes. Porque quando a gente chegar em 5 mil, eu quero fazer um sorteio bem bacana pra vocês também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É com muito carinho. Vocês merecem muito mais. E eu ainda farei muito mais aqui com vocês, tá? Até o próximo. Beijo. Tchau.